Até quatro pessoas e comete suicídio durante missa na Catedral de Campinas, no interior de São Paulo. Outras quatro pessoas são baleadas e o motivo do ataque ainda é desconhecido. O atirador era analista de sistemas, tinha 49 anos e morava em cidade vizinha. Começa o julgamento do ex-marido da advogada Tatiana Spitzner pelo assassinato dela no Paraná. Motorista que atropelou manifestantes contra o racismo e matou uma ativista é condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. A Polícia Federal faz buscas em endereços do senador Aécio Neves em investigação de propina de 110 milhões de reais. Senadores Antônio Anastasia e Agripino Maia e os deputados Paulinho da Força e Cristiano de Brasil também são investigados. Comissão da Câmara não vota relatório do Escola Sem Partido e o projeto é arquivado. Pesquisadores divulgam testes com o aparelho que mostra se motorista consumiu drogas como cocaína e maconha. O condutor que participou não foi penalizado por um eventual resultado positivo e teve a identidade preservada. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Um homem de 49 anos matou quatro pessoas e suicidou-se depois de uma missa na Catedral de Campinas, no interior de São Paulo. Outras quatro pessoas também foram baleadas. A polícia ainda não sabe o motivo do crime. A polícia acredita que o atirador agiu sozinho. Quatro pessoas ficaram feridas, das quais uma permanece internada. Vamos ao vivo até Campinas falar com a repórter Marcela Munhoz. Boa noite, Marcela. Como estão os feridos desse atentado? Boa noite, Raquel. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Nós estamos em frente ao Hospital Mario Gatti, para onde duas das vítimas foram trazidas. A gente tem informação de que Heleno Severo Alves, de 84 anos, foi trazido para cá, passou por cirurgia agora há pouco, uma cirurgia longa que durou cerca de três horas e meia, porque ele foi atingido no tórax e no abdômen. O estado de saúde dele é grave. Ele segue internado na UTI. Nós também temos informações que Jandira Prado Monteiro, que também foi trazida aqui para o Hospital Mario Gatti, ela tem 65 anos, está em estado estável. Ela fraturou a clavícula e teve ferimentos no tórax e também na mão. O estado dela é estável. Já a gente também tem informação de que outra vítima foi levada para o Hospital Downing Camp, uma vítima de 68 anos, está em estado estável e deve receber alta ainda hoje. Raquel, volto com você. Obrigada, Marcela. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A filha do médium João de Deus entrou com uma ação na justiça contra o pai por estupro. Mesmo assim, em um vídeo publicado nas redes sociais, Dalva Teixeira nega ter sido abusada sexualmente e diz que o processo é movido pelos filhos dela. O Ministério Público de Goiás já recebeu 78 denúncias de abuso sexual contra o médium João de Deus nas últimas 24 horas. Promotores de São Paulo fizeram apelo hoje para que as mulheres enviem os relatos dos casos de violência. Nos crimes sexuais, segundo a lei, o depoimento da vítima é uma prova. São 30 anos... Desde ontem, estamos tentando entrar em contato com o advogado do médium João de Deus, Alberto Toron, mas ele não atendeu as nossas ligações. A Polícia Federal vasculhou imóveis em oito estados e no Distrito Federal na investigação sobre uma suposta propina de mais de 100 milhões de reais da JBS para o senador Aécio Neves. O governador eleito de Roraima, Antônio Denário, do PSL, que assumiu o estado como interventor até a posse em janeiro, teve um encontro hoje com o presidente Michel Temer em Brasília. Vamos falar ao vivo com a repórter Lívia Reich, que está em Boa Vista. Boa noite, Lívia. Como é que foi o segundo dia de intervenção aí em Roraima? Boa noite a todos. O segundo dia de intervenção foi de trabalho, Raquel. A porta e a rua do quartel da Polícia Militar já foram liberadas, mas as mulheres dos PMs, elas permanecem numa tenda que elas montaram bem aqui pertinho do Palácio do Governo. Elas dizem que só vão sair quando todos os salários atrasados forem depositados. A promessa é que isso aconteça até o dia 17 de dezembro. Em Brasília, depois de se encontrar com Temer, o interventor Antônio Denário confirmou que o pedido para o repasse de 200 milhões de reais já está no Congresso e deve ser aprovado rapidamente. Ele disse que ainda esta semana o valor pode ser liberado. Denário também se reuniu com o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, para falar sobre a situação dos venezuelanos. E pediu ajuda para que esses refugiados sejam levados também para outros estados. Hoje, aqui em Roraima, chegam diariamente 900 venezuelanos. O futuro ministro das Relações Exteriores afirmou que o governo Bolsonaro vai deixar o Pacto Global da ONU para a Migração, assinado ontem no Marrocos. A seguir, dois morrem e oito ficam feridos durante tiroteio perto de um mercado de Natal na França. Comissão da Câmara não vota relatório e o projeto Escola Sem Partido é arquivado. Nós voltamos já já. Jair Bolsonaro passou o dia em Brasília e foi homenageado por cantores sertanejos que estiveram ao lado dele nas eleições. Também foi um dia de conversas políticas. O presidente eleito se reuniu com as bancadas do PSD e do Podemos. A comissão especial do projeto Escola Sem Partido arquivou a proposta. Para voltar à discussão, o projeto de lei precisa ser reapresentado pelos deputados. O que só deve acontecer no ano que vem. Hoje foi a última... A Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram hoje dois projetos que ampliam a punição para quem comete maus tratos contra animais. O projeto da Câmara muda o regime de detenção para reclusão e aumenta a pena de três meses a um ano para quatro anos. Agora o projeto será analisado no Senado. Os senadores também aprovaram uma proposta que prevê multa de até mil salários mínimos a estabelecimentos comerciais que maltratarem animais. O governador eleito de São Paulo, João Doria, anunciou hoje o primeiro escalão completo do futuro governo. Entre os secretários está o ex-ministro Henrique Meirelles. Duas pessoas morreram e oito ficaram feridas durante um tiroteio perto de um mercado de Natal de Estrasburgo, no leste da França. Também na França, autoridades apreenderam mais de uma tonelada e meia de cocaína em um navio que saiu do Brasil. A primeira ministra do Reino Unido, Tereza May, viajou pela Europa em busca de apoio para tentar salvar o acordo do Brexit, depois de se ver forçada a adiar a votação no parlamento britânico. No próximo bloco, companhia aérea Avianca pede recuperação judicial. O aeroporto internacional de São Paulo passa a operar com pousos e decolagens simultâneos. Você vai ver já já. Pesquisadores do Rio Grande do Sul apresentaram hoje os resultados dos testes realizados em motoristas com o aparelho conhecido como drogômetro. O equipamento é uma espécie de bafômetro que identifica se o condutor usou ou não drogas. A companhia aérea Avianca entrou com um pedido de recuperação judicial para evitar a falência. O processo corre em segredo de justiça. A empresa tem dívidas com aeroportos brasileiros e pode ter que devolver aviões arrendados por falta de pagamento. A Avianca não se pronunciou. A partir de hoje, o aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, passa a operar com pousos e decolagens simultâneos. A expectativa é que as aeronaves demorem, em média, entre sete e oito minutos para decolar. Mas a segurança da operação ainda preocupa muitos passageiros. Em um ano marcado pelas fake news, a revista americana Time elegeu como personalidade do ano os jornalistas que se destacaram como guardiões da verdade. Casos de profissionais de imprensa assassinados, presos ou perseguidos foram lembrados pela publicação. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.